Me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda na minha cama Ela deu um show Todo dia era uma surra de língua Ela foi embora mas deixou sua marquinha Eu me amarrava no seu corpo nu Ela dizia love, mon amour É uma mistura de língua na cama A minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava love, mon amour É uma mistura de língua na cama A minha boca te ama, te ama I love, mon amour Me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda na minha cama Ela deu um show Todo dia era uma surra de língua Ela foi embora mas deixou sua marquinha Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava love, mon amour É uma mistura de língua na cama A minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava love, mon amour É uma mistura de língua na cama A minha boca te ama, te ama I love you, mon amour Eu me acabava no seu corpo nu 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 Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais para voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Porasdeiro falando de amor Nem dormi E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Me esquece por favor Não dá mais para voltar atrás Cansei de sofrer por você Eu não te quero E me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser mais feliz Não te quero Porasdeiro falando de amor Porasdeiro falando de amor É o porasdeiro É o porasdeiro Eu sou do tempo Eu sou do tempo Que só tinha carta Que não tinha em mim As lembranças eram Um retrato na parede E a água de cacimba É quem matava a sede E eu sou de um tempo Que palavra vale a mais Do que qualquer contrato Não precisava de cartório Pra aumentar o mato Uma vez que mancelava O nosso acordo E hoje O mundo mudou Ficou diferente Ninguém vive mais Vive a vida da gente Ai que saudade De antigamente Eu sinto falta De armar a minha rede Na casa de Alpen Sem se preocupar Que alguém roube a gente O mundo era assaltado E hoje está doente Eu sinto falta De armar a minha rede E ter minha paz O povo vive guerra Amor não existe mais Eu vou voltar pro interior Capital nunca mais Ao vivo Eu sou do tempo Que só tinha Que a água Que não tinha As lembranças eram Um retrato na parede A água de cacimba É quem matava a sede Mas eu sou de um tempo Que falava Vale a mais Do que qualquer contrato Não precisava de cartório Pra aumentar o mato Uma vez que mancelava O nosso acordo E hoje O mundo mudou Ficou diferente Ninguém vive mais Vive a vida da gente Ai que saudade De antigamente Eu sinto falta De armar a minha rede Na casa de Alpen Sem se preocupar Que alguém roube a gente O mundo era salvado E hoje está doente Eu sinto falta De armar a minha rede E ter minha paz O povo vive Guerra Amor não existe mais Eu vou voltar pro interior Capital nunca mais Sucesso do Viena cantor Na pegada O Boracelo do Piseiro Olha de novo Meu maestro Boracelo do Piseira Eu quero ser um velho Que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixo minha senha separada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Eu quero ser um velho Que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixo minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato de espora no lugar Pra começar a brincadeira Logo cedo A vida que eu amo Desse jeito Se meu amor não conhece Então vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então vou lhe apresentar Eu quero ser um velho Que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixo minha senha separada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver Boi rolar no chão No caminhão Cê vem rolar comigo Bolando um beijo Entre os braços Ou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viver essa vida que eu vi Bolando um beijo Entre os braços Ou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viver essa vida que eu vi Eu quero ser um velho Que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixo minha senha separada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e espora no lugar Pra começar a brincadeira Logo cedo A vida que eu amo Desse jeito Se meu amor não conhece Então vou lhe apresentar Se tenho raquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então vou lhe apresentar Eu quero ser um velho Nem vovô Que vive por amor A vaquejada Já deixo minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver Boi rolar no chão No caminhão Cê vem enrolar comigo Rolando um beijo Entre os braços Ou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viver essa vida que eu vi Rolando um beijo Entre os braços Ou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viver essa vida que eu vi Música Foraceiro do Piseira Ao vivo Viver esse ó E abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado E amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos E quadro Tudo quebrado Olha que é só o que tá dentro Pedaço desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Vim, oh baby Vim, atende Vai que vontade Vai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Olha que desce Olha que desce o recado E é o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Fora o sinal do Piseira Fora o sinal do Piseira Ao vivo É só uma bebida É só uma bebida quente É só uma bebida quente Por causa de um coração gelado E amor e o sinal do Piseira E amor e raiva E amor e raiva Olha que andam lado a lado Porta, retratos e quadro Tudo quebrados E é só o que tá dentro Pedaço desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Vim, oh baby Vim, atende Vai que vontade De tacar meu celular na parede Vim, oh baby Vim, me atende Vai que vontade De tacar meu celular na parede Após o sinal Olha que desce o seu recado Após o sinal E desce o seu recado E é o que eu escuto Mas quando eu ligo Vai Após o sinal E desce o seu recado Após o sinal E desce o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Fora o sinal do Piseiro Ao vivo aí pra vocês E não adianta comigo É show papai Fora o sinal do Piseiro Atualizando Ao vivo Legumi Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Tem bom me trocar pela faria o paredão E eu tô chegando pra parar seu coração Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Oi se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra geral Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Eita menino Você vai beber Vai chorar Vai ligar Viu Fora o sinal do Piseiro E de nada Tudo secado Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Tem bom me trocar pela faria o paredão E eu tô chegando Prepara seu coração Oi se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra geral Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai se prepara Olha aqui Hoje a noite Olha aqui Eu vou pro rolê Eu vou voltar pra geral Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai forasteiro Eu vou voltar pra geral 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 Bebo por ela, chorei por ela Sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Bebo por ela, sofri por ela Sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Ela me dizia, meu amor eu te amo Você é minha vida, você é tudo que eu tenho Eu sempre acreditei nas palavras dela Que nunca imaginei, eu queria acontecer Foi uma riagem, olha que eu voltei do caminho Quando eu cheguei em casa ela tava com ricardinho Olha aqui, mulher bandida, mulher safada Procura o teu rumo, aqui não dá mais não Mulher bandida, mulher safada Falou que me amava e me botando chifre em casa Olha aqui, mulher bandida Mulher safada, procura o teu rumo, aqui não dá mais não Mulher bandida, mulher safada Falou que me amava e me botando chifre em casa Bebi por ela, chorei por ela Sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Ela me dizia, meu amor eu te amo Ela me dizia, meu amor eu te amo Você é minha vida, você é tudo que eu tenho Eu sempre acreditei nas palavras dela Que nunca imaginei, eu queria acontecer Eu fui uma riagem, olha que eu voltei do caminho Quando eu cheguei em casa ela tava com ricardinho Olha aqui, mulher bandida Mulher safada, procura o teu rumo, aqui não dá mais não Mulher bandida, mulher safada Falou que me amava e me botando chifre em casa Olha aqui, mulher bandida Mulher safada, procura o teu rumo, aqui não dá mais não Mulher bandida, mulher safada Falou que me amava e me botando chifre em casa Música Eita menino, moraceiro do Piseira ao vivo É diferente Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei Tá difícil assim, por você melhor eu procuro alguém melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois você aproveita Enquanto ainda existe amor E vem cá me abraça, me veja, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade Me ama de verdade E vem cá me abraça, me veja, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor E vem cá me abraça, me veja, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade O alvo e vão, viu É o foraceiro do piseiro Legumi, legumi, chama Música Música Foi numa festa de gado E a gente se viu Você banhando um cavalo Nem parecia a filha do patrão Bate forte Bate forte o meu coração Meu Deus Quase parou a competição Olha no meio da festa A gente dançou A gente dançou Uma banda tocava Uma vaquejada E o vaqueiro gritou Eu encontrei o meu amor Ela gostou do vaqueiro Ela gostou do vaqueiro Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro deixou Sentia a pegada do interior Filha do patrão Se apaixonou Foi numa festa de gado E a gente se apaixonou E a gente se apaixonou Você banhando um cavalo Nem parecia a filha do patrão Bate forte o meu coração Meu Deus Quase parou a competição Olha no meio da festa A gente dançou A gente dançou Uma banda tocava Numa vaquejada E o vaqueiro gritou Encontrei o meu amor Eu encontrei o meu amor Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro deixou Sentia a pegada do interior Filha do patrão Se apaixonou Ela gostou do vaqueiro e o vaqueiro deixou Sentia a pegada do interior Filha do patrão Se apaixonou Filha do patrão Filha do patrão Quem desvelido Apoque Não lembrou Não pe bent Levanta cedo pela puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermões, mãe e Deus Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu tampéu Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na escova de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo A minha sina é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza que eu vou dar conta de tudo Olha que eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Olha que eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto como meu Deus tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermões Mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço Meu tampa é rolar que eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na escova de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos aqueles desse mundo É minha sina e a força da natureza Tenha fé e a certeza que eu vou dar conta de tudo Olha que eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri